O meu amado é você, para vida por mim, devolve o mundo, eu te exalarei, pois tu és o meu bem, pois tu és o meu bem, e quando eu me perdoe, O meu amado é você, para vida por mim, devolve o mundo, eu te exalarei, pois tu és o meu bem, e quando eu me perdoe, Teu nome seja exaltado, meu Senhor, seja o meu bem, e quando eu me perdoe, O meu amado é você, para vida por mim, devolve o mundo, eu te exalarei, pois tu és o meu bem, e quando eu me perdoe, Eu te exalarei, pois tu és o meu bem, e quando eu me perdoe, eu te exalarei, pois tu és o meu bem, e quando eu me perdoe,